Eu não sei em qual estado de espírito que você que clicou nesse vídeo está nesse momento. Eu acredito que esteja todo mundo em paz. Mas boa parte da mídia está totalmente furiosa com tudo que vem acontecendo ultimamente. Depois do evento que aconteceu na terça-feira à noite, então nem se fala. O negócio virou de ponta cabeça e a galera está procurando culpados pela eliminação do Flamengo contra o poderoso Racing da Argentina. Mas eu gostaria de ajudar essa galera aí. O São Paulo tem uma parcela de culpa em cima disso tudo. Tem. Tem e no final do vídeo eu vou falar para vocês qual é a culpa do São Paulo. E também vou falar para vocês o porquê que o São Paulo deveria entrar com uma ação na justiça contra o Racing da Argentina. E no finalzinho do vídeo também eu vou mostrar para vocês o que o Sormani, aquele jornalista muito simpático, muito educado, falou do São Paulo Futebol Clube que fez com que a internet viesse abaixo. Eu fiz um vídeo sobre isso ontem, porém eu não cheguei a comentar. Eu só fiz um react, uma reação em cima de tudo aquilo que ele falou, mas eu vou mostrar para vocês no final desse vídeo. E aproveitando o início desse vídeo eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão chateados por essa eliminação de um dos representantes brasileiros na Libertadores, que é o caso do Flamengo? Comenta aí pessoal, comenta, mas tudo que tem no coração de vocês, tá? Só peço educação, porque enfim, foi uma noite muito triste aí para os nossos amigos flamenguistas e também para uma parte da mídia, né? Que tem torcedor do Flamengo na mídia, a gente sabe disso, não sei se vocês sabiam disso, né? Mas eles existem, tá? Então vai comentando aí, deixa aquele like, se inscreve no canal. Enquanto vocês comentam aí, eu vou dando sequência no vídeo. Quando eu falei que a mídia anda furiosa com tudo isso que anda acontecendo, é muito simples de explicar e eu vou resumir para vocês como funciona esse mecanismo. Para todos os programas televisivos, inclusive os programas esportivos, para se manterem no ar, eles precisam de números, tá? De ibope, de audiência, etc e tal. E quem pode dar esses números para eles? Somos nós. Por quê? É muito simples, esses números somos nós. Então quanto mais pessoas assistem os programas, mais números, mais ibope, mais audiência, mais patrocinadores, porque marca nenhuma vai querer colocar o seu produto aonde não tem tanta audiência assim. Então entre a mídia esportiva, eu deduzo, porque nessa parte eu sou meio leigo, tá? Eu peço desculpas aí, se de repente eu estiver errado, mas eu deduzo que o que anda dando muita audiência para ele era o São Paulo na má fase, né? Isso dá muita audiência, eliminação do São Paulo, etc e tal. Por quê? Porque o São Paulo é um time que tem uma torcida muito grande, mas tem rivais que também têm uma torcida muito grande. Então quando eles começam a falar de uma fase ruim do São Paulo, de uma eliminação, de uma derrota, etc e tal, eles ganham mais audiência do que eles perdem. Então muito mais pessoas vão assistir os programas do que pessoas que deixam de assistir. Mas ultimamente anda acontecendo um fenômeno meio estranho, que é o São Paulo ganhando jogos. No mês de novembro foram nove jogos, sete vitórias e dois empates. Então eles têm que dar as mãos à palmatória. Só que se isso for feito, eles meio que perdem a audiência. Então começaram a inventar que o São Paulo, sim, o São Paulo é o queridinho da CBF, né? Um rótulo que era de outros times aí, eu acho que não precisa nem falar, né? Eles arrancaram esse rótulo e botaram... Só que não colou. Então eles ainda procuraram alguma coisa e teve aquele lance lá da torcida do São Paulo ir receber o time, né? No Morumbi. Quando o São Paulo eliminou o Flamengo, outra coisa que não colou, né? Não colou, não deu tanta audiência assim. E eles partiram para o lado do time das massas, né? Dos times de maiores torcidas. Só que eles olharam para o lado, o Corinthians não está tão bem das pernas assim. Quando eles olharam para o outro, tem o Flamengo. Boa! Flamengo. Flamengo, Libertadores, combinação perfeita. Joga para o povo e seja o que Deus quiser. Eis que o Flamengo é eliminado para o poderoso Racing dentro do Maracanã e acabou o sonho da Libertadores. Eu não costumo ligar e assistir esses canais, não. Só que por curiosidade, eu fui lá no programa do nosso amigo Sormani, depois da eliminação do Flamengo, para saber o que o bom moço iria falar sobre isso. E é claro, não podia ser diferente. Começou a procurar culpados em cima de tudo, né? Porque agora está na moda essa mania de procurar culpados em cima de uma derrota ou da ascensão de um clube. Então, ele começou a falar do Rogério Senna, né? Ah, mas o Rogério Senna, essa culpa é muito por conta do Rogério Senna. Ele está bravo. Pensa num bicho bravo, o bicho chegar a ficar vermelho, cara. Não é só ele, não. Vários, vários e vários da mídia, né? Até de outros canais aí ficaram bem confusos. Tão confusos que eles até se esqueceram que o Rodrigo Caio foi expulso. Não vem ao caso nem o que parte da torcida estava fazendo nas imediações, depois que o jogo acabou. Muita gente aglomerada, sem máscara. Então, eles esqueceram até desse pequeno detalhe que estava rolando ali. Que até o ponto que eu sei, eles não gostam quando a torcida fica fora do estádio para receber o time, para manifestar, ou seja lá como for, né? Eles não gostam. O negócio é a saúde e ponto final. Por um momento, eu achei que eles fossem dizer que o São Paulo tinha culpa. Mas eles não falaram isso. Não falaram que o São Paulo teve culpa justamente quando o São Paulo teve uma parcela de culpa. Qual foi a culpa do São Paulo? Não contratar o Rogério Senna antes que ele fosse para o Flamengo e também ter permitido que o Rodrigo Caio fosse para o Mengão. Essa é a culpa do São Paulo. Claro, sem contar aí que o São Paulo eliminou eles aí da Copa do Brasil, né? Quando eles achavam que iriam ganhar do São Paulo. Eles até comemoraram quando souberam aí que seria o São Paulo o adversário deles da Copa do Brasil, enfim, mas também não vem ao caso. E nem aquela goleada sonora dentro do Maracanã. Enfim, três vitórias em apenas um mês em cima do mesmo time. O São Paulo tem essa parcela de culpa porque abala psicologicamente. Eu fiquei meio pé atrás assim. Por que o Sormani esqueceu desse pequeno detalhe, né? Porque ele gosta de falar do São Paulo. Ou ele esvaziou ou ele está aguardando para uma próxima oportunidade, né? Porque já falou tudo o que tinha que falar. Ah, insinua que o São Paulo é queridinho da CBF. Muita gente ficou brava com o Sormani, né? Eu fiz até um react e tal em cima daquilo que ele falou. Sinceramente, eu dou risada. Eu dou risada, cara, porque dá para perceber que é um cara que muito provavelmente não gosta do São Paulo e leva as coisas para o lado pessoal, né? Então, é para dar risada nessas coisas, pessoal. Eu acho que, sabe, é uma coisa tão... Desculpa, tá? Desculpa do que eu vou falar, mas é uma coisa tão banal para a gente se irritar. Porque quando a gente percebe que a coisa ali é pessoal, a gente não tem que dar muito valor. Quando a gente percebe que o cara é mais torcedor do que profissional, né? Dá para perceber. A gente tem que relevar, entendeu? E para quem não viu o que o nosso amigo, colega, camarada falou, pessoal, e para quem não assistiu aquele react, dá uma olhada aqui nesse vídeo do lado. É só vocês clicarem lá e assistam. Só para não esquecer, o São Paulo deveria entrar com uma ação contra o Racing, porque eles foram lá no Maracanã e usaram o nosso salão de festa sem pedir autorização. Eu acho isso muito errado, tá? Para os nossos amigos flamenguistas que falam, pô, você está com a camisa do Racing para zoar? Torcer contra o Flamengo? Calma, meu amigo. Essa camisa aqui é do CSA e faz parte da minha coleção, tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima.